Ainda trancado, Rafael? Nem jantou. Ficou perdido nas recordações. Já disse que não gosto que entre quando estou aqui, Débora. Aliás, nem quando não estou aqui. Esse espaço aqui é meu. Pois não acho justo. Vai se casar com minha filha. Vão ter um filho. Débora sabe muito bem que não amo a Cristina. Vão me casar com ela por causa desse filho e por tudo que a Cristina demonstrou ser como amiga durante todos esses anos. Amiga? Amiga, sim. Ora, Débora, eu sou franco. Eu não gosto dela. E esse é mais um motivo para não ter tanta paciência com você. Comigo. Débora veio ajudar na administração dessa casa, mas não para de se intrometer na minha vida. Já quis mexer no ateliê. Fica me vigiando o tempo todo com os seus olhos fixos. Eu só protejo os interesses da minha filha. Admiro o seu amor de mãe. Mas às vezes parece mais um cão de guarda, tomando conta de tudo. Débora, vai ser minha sogra, mas se não me respeitar... O que fará? A manda de volta para a casa de sua irmã. Eu não vou viver das migalhas da minha irmã, não mais. Ou aprende-me a respeitar, Débora. Ou a põe para fora daqui. Cada dia que passa, a ideia desse casamento me parece pior. Ah, Luna. Tenho a sensação de estar preso numa teia. O que devo fazer? Querestina, que surpresa. Não ficou na casa do Rafael hoje. Não. Eu fui passear no Roseiral e me cansei. Quantos sacrifícios tem que fazer para... ...prender esse homem, não é? A minha aluna não precisava desses artifícios... ...porque eles se amavam de verdade. Tia Agnes não sabe o quanto espero pelo dia do meu casamento... ...para sair desta casa e ficar bem longe da senhora. Não sabe o quanto eu também ficarei feliz... ...quando estiver bem longe de Cristina. Porque apesar de ser minha sobrinha... ...suha inveja me faz mal. Eu vou me recolher. Rezarei pela senhora... ...para que se torne uma pessoa mais generosa. Boa noite. Mamãe. O Ciro já está se recuperando. Ah, mas que boa notícia. O hospital não conseguiu localizar nenhum parente dele. Então vou trazê-lo para cá para se recuperar conosco. Mas é uma ótima ideia, Agnes. Não fique cheia de ilusões, mamãe. Eu apenas vou trazê-lo para cá... ...porque é minha obrigação. Não vou colocá-lo na rua depois que receberá a auto. Tia Agnes. Sei que já não tem muita paciência comigo, mas... ...estava indo para o meu quarto... ...quando ouvi a senhora... ...o homem que levou o tiro está se recuperando. Sim, Cristina. Ele está. Apenas não está falando o que sabe, mas está bem melhor. Eu fico... ...pensando... O que será que ele sabe? Não é? Não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Se um dia elas forem localizadas, poderão descobrir que a Cristina é responsável pelo crime. Ai, ai. Ai, como seria bom pegar essas joias e ficar livre de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.